Estes copos forem muito? ATÉ! MIMO BEDOR! ATÉ! MIMO BEDOR! ATÉ! ATÉ! MIMO BEDOR! É assim mesmo! Eu não tenho copos, só tenho águinha. Não faz mal! A adrenalina do punk rock está toda aqui na cabeça! Com esse idolo está com a bola! PUNKROPE PACKA ROLA! Esta é para partir! É para brincar! É para brincar! Ok, só! Mais uma vez! ATÉ! MIMO BEDOR! MIMO BEDOR! Lßиком! V toucan a gente da i Minute Cele intra Paz! É forte! Inero! A Pedra! G felice! Ei! 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 Oh! 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 O meu filho do meu filho! O nosso, oh! Oh! Nos nossos corpos! Ei! 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 O nosso exército é o melhor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL